Como que a gente aprende uma coisa tão simples sobre liderança na nossa formação? Quando a gente está num campo, por exemplo, o xerife e o subxerife são os últimos a comer. A tropa come e o xerife e o subxerife, que é o comandante e o subcomandante ali, são os últimos a comer. Todo mundo come e depois eles comem. E aí, quando eu era comandante de pelotão, eu entendi que eu era o primeiro a acordar, eu era o último a dormir, eu tinha que estar pensando enquanto o meu soldado estava dormindo, descansando muitas vezes, eu tinha que estar pensando para comandar, para dar ordem, e muitas vezes eu não comia enquanto o meu soldado estava comendo. Então, isso, além de eu ter aprendido teoricamente na formação, porque a gente estuda liderança de forma teórica, eu também aprendi na prática lá na nossa formação. E é o conjunto dessas coisinhas que vão formando o líder que a gente vai se tornar, né, Major? Então, é importantíssimo que a gente tenha contato com esses exemplos de liderança, mesmo teóricos, através de um livro, porque em algum momento você vai usar isso na sua vida. Se você quer ser militar, certamente você vai usar isso na sua vida, né? E é engraçado assim, Tiago, que eu recebi muito feedback de amigos meus que não são militares, e que teve gente que leu o livro e falou assim, Nabroski, mas não é um livro só para militar, cara. Eu estou, a minha equipe precisava ter as coisas que você passou, porque às vezes a gente fala assim, o militar é o administrador do caos, voltei para essa frase. Então, é o extremo. Você está conduzindo um cara e ele pode tomar um tiro, e ele pode perder aquilo que é mais valioso da vida dele, que é a vida dele. Então, não é um lucro, não é a empresa, não é o dinheiro, não é ser mandado embora. Não é uma função qualquer, né? Você pode... Uma coisa que me marcou muito, né, Major? Na formação, eu ouvi assim, você está sendo formado para liderar um cara que você pode mandar ele, inclusive, para a morte. Você pode olhar para o cara e falar assim, ó, está vendo aquela metralhadora ali que está atirando para tudo que é lado? Vá para cima dela. Isso é muito forte, é exatamente isso que o senhor está falando, né? E eu sonho com um dia, Major, que nós teremos muito mais, muito mais, muito mais militares compartilhando esse tipo de conhecimento aqui que o senhor está compartilhando. Porque logo quando eu comecei no YouTube, muita gente falava, assim, não tinha, né, lá em 2018, não tinha tantos oficiais. Na verdade, eu fui o primeiro oficial, tinha alguns sargentos ali no YouTube, e muitas pessoas falavam assim, ah, cara, mas, caramba, você é foda, cara, olha isso que você está falando. E aí eu sempre procurei passar o seguinte, cara, se você acha que eu sou foda é porque você não conhece o fulaninho, o tal cara da minha turma, ou o tal cara que eu conheço, ou o cara que foi meu instrutor. Tem gente muito mais foda no exército. Cara, tem gente, tem cara excepcional, assim, no exército, na marinha e na aeronáutica, que eu sonho com um dia que essa galera vai, porra, vir aqui para a internet e começar a compartilhar mais conhecimento, assim como o senhor está compartilhando, porque tem muita gente foda nas Forças Armadas, não é, Major? Cara, e tem muitas histórias, cara. Entendeu? É uma vida de histórias e de lideranças e de coisas que não fazem parte, cara. Pô, ano passado, Thiago, eu estava comandando uma companhia especial de fronteira, lá em Cáceres, entendeu? Tu pega um tenente recém-formado e bota no PEF, cara. Ele vai passar um ano liderando um PEF. Não é um tempinho de um camarada passar para comer num campo de uma semana. O campo dele é um ano. Um ano comandando. Cuidando as famílias. As famílias. E lá no PEF, até as esposas não podem sair do PEF, cara. E é um PEF que não tem cidade. Então, tipo assim, às vezes o tenente grava para mim e fala assim, cara, está dois meses aqui, a gente precisa do arejamento. Pô, mas a viatura está isso, a bomba não está funcionando, o gerador não está vindo. Então, tu fala assim, gente do céu, cara. Esse tenente, olha quanta experiência que ele tem para passar. 24, 25 anos de idade, né, Major? Então, tipo assim, eu também quero muito, viu, Thiago? Eu quero muito que a gente tire um pouquinho essas amarras que a gente acaba, a própria profissão nos... De não... A intenção jamais é se autopromover, de jogar confete. Mas é contar a história, é dar oportunidade desses jovens falar assim, cara, encante, brilhe o olho, porque vale a pena, cara. Entendeu? É isso que eu quero. E o livro, eu vou te contar só mais uma coisa. O livro, ele só saiu, Thiago, porque, infelizmente, eu vivi a situação da morte de um combatente, né? Então, aquilo me pesou de um jeito. Eu saí da operação, eu juntei toda a papelada, eu tinha a intenção. Depois eu fiz... No livro, o senhor conta a história de como aconteceu tudo isso, Major? Conto, conto. Conto tudo. Conto tudo. Tudo de tudo. Tudo. E abro o coração. Não tem nada de negócio, não. E aí, o que que acontece? Eu fiz uma palestra na SpaceX quando eu ganhei a medalha do pacificador com palmas. Então, pelas minhas ações lá na Maré, eu fui condecorado como a medalha do pacificador com palmas é bravura e coragem em combate. Entendeu? Então, eu fui condecorado na SpaceX, aí o comandante, na época, falou assim, cara, você tem que fazer uma palestra para os alunos. E eu fiz uma palestra para os alunos contando a história. E essa palestra virou o livro. Só que eu só consegui ter a força de vontade de fazer, porque, às vezes, a gente fica com a intenção e a gente vai procrastinando. Nós somos perfeitos. E aí, teve, infelizmente, mais algumas mortes no Rio de Janeiro na intervenção federal. Até um capitão conhecido faleceu. Eu lembro. Entendeu? E aí, cara, quando esses camaradas faleceram, eu falo assim, não, 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 não. Eu tenho que parar porque eu, talvez, seja o único capitão que viveu isso e que eu posso ensinar as pessoas. Eu tenho que escrever. E aí, cara, em dois meses e meio, escrevi o livro, publiquei, fechei e falei assim, agora, agora, eu quero é dar publicidade isso daqui. Porque quem escutar isso daqui, pelo menos, se passar por uma situação parecida, vai saber e vai principalmente entender o que o líder sentiu. Porque é muito fácil o cara falar assim, ah, o cara é de líder, 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 líder. Ah, se acha o Sun Tzu. Já ouvi até isso, viu, Tiago? Ah, na frase que escreveu o livro de liderança, virou o Sun Tzu da guerra. Entendeu? E eu falo assim, cara, vocês podem brincar, mas, tipo assim, pelo menos eu compartilhei e transbordei em algo que é para o resto da vida. Vai estar lá para o resto da vida meu filho, João Gabriel, que tem um aninho, e ele vai pegar meu livro e vai falar assim, olha, papai escreveu, caramba, contando a história dele. E é o seu legado, né, Major? Eu gosto muito disso, dessa... Eu penso muito nisso, né? Eu vou ser pai agora também, né? E eu penso muito nisso, cara, daqui a... Se Deus quiser, em breve também vai sair um livro aí, né? Falando um pouco sobre a minha história, mas aqui no YouTube tem mil vídeos para o meu filho assistir, né? Então ele vai falar assim, caramba, olha quanta coisa, né, que o meu pai compartilhou, quanta coisa que ele tinha para falar, e isso é legal, porque nós temos aqui centenas de jovens que estão nos assistindo. E eu conversei esses dias com o Capitão Ferreira Filho, né, e ele falou assim, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, ele falou assim, se nós não... se nós não formos referências para essa molecada, eles vão encontrar referências, e muitas vezes a referência que eles vão encontrar não é uma referência tão positiva, né, então a gente tem... se a gente tem história, se a gente tem experiência, se a gente já passou por coisas, a gente tem por obrigação, eu acredito muito nisso, de compartilhar isso com as pessoas, né, porque eu não seria 5% do que eu sou se não fosse a SpaceX, né, eu sou filho de... de um vendedor de cosméticos, né, de um costureiro lá do interior do Nordeste, o que é que eu seria hoje, né, então eu devo muito ao Exército, muito, muito mesmo, apesar de hoje não estar no Exército, né, mas eu me considero trabalhando com o Exército, né, no lado empreendedor, mas também ajudando os jovens que, pô, daqui a pouco vão ser oficiais, vão ser, enfim, sargentos, então compartilho muito disso que o senhor falou, Major, de... 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 querer compartilhar conhecimento, isso é muito legal. Tiago, você só saiu do Exército, mas o Exército nunca saiu de você e nunca vai sair, meu amigo. E não vai sair. Nunca vai sair. É verdade. É verdade. Não vai sair. Não vai sair. A CIDADE NO BRASIL